A Prefeitura entregou mais uma obra do Uberlândia Integrada 2, a duplicação da ponte Cícero Naves, que gerou empregos e fortaleceu a infraestrutura. Atendendo 50 mil pessoas em nove bairros, esta obra melhorou o trânsito e o transporte público. As obras feitas pela Prefeitura acontecem, geram desenvolvimento e melhoram a vida das pessoas. É Uberlândia forte de novo. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas, da cidade.